Um dos veículos trafegava pela pista central e não observou a preferência de outro caminhoneiro que seguia pela pista lateral e houve a batida. Por sorte, nenhum dos condutores ficou ferido. O trânsito ficou lento no trecho até a retirada dos dois caminhões do local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a sinalização no ponto onde ocorreu o acidente é bem visível.